Notícia agora da cidade de Baiti pra você na tela do programa, onde o município de Baiti recebe um trator aí pra poder dar aquele auxílio na área rural de Baiti. Os detalhes agora pra você. O município de Baiti recebeu um trator agrícola do governo do estado do Paraná, através de convênio com a Secretaria de Estado e do Abastecimento, com a emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Moraes. O veículo foi solicitado pelo prefeito municipal, vereadores e também o deputado estadual Mauro Moraes, juntamente ao governador do estado, Beto Richa. O novo trator foi adquirido no convênio e tem o valor de R$ 144.500,00, com contrapartida financeira do município de Baiti. De acordo com o prefeito municipal, são iniciativas como essa que fortalecem ainda mais a agricultura no município. O prefeito também agradeceu o apoio dos vereadores e do deputado, que está sempre disposto a atender o município de Baiti.